computado. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências, em meio da senhora Tânia Ferreira, encaminhado pelo falho com as comissões, solicitando o asfaltamento da estrada que liga os municípios de Piranga e Mariana. O ofício do senhor Rony Schaper Franco, presidente da Cooperativa de Trabalho e Desenvolvimento Sustentável dos Águas de Kitionem, Curi e Codevale, encaminhando representação em face de atos do coordenador regional da 28ª CRG do Departamento de Edificações e Estrada de Rodagem, DR. O ofício do senhor Marco Aurélio de Barcelos, secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, em resposta ao requerimento 2407-2019. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designados como relatores. Projeto de lei 444-2019, no primeiro turno, deputado Celíndio Sintrocel. Projeto de lei nº 374747-2019, em turno único, deputado professor Irineu. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei 724-2019, dispõe sobre a realização de campanhas sobre os riscos relacionados com a pilotagem de motocicletas, bicicletas e patinetes. Em discussão, com a palavra o deputado Cleitinho Azevedo, para exarar o seu parecer. Sim. Boa tarde, presidente. O projeto de lei empígrafe de autoria do deputado Carlos Henrique, dispõe sobre a obrigatoriedade os fabricantes, revendedores de motocicletas, bicicletas e patinetes alugados, mecânicos ou elétricos, que criarem e fazer a divulgação de campanhas publicitárias sobre o risco de as pessoas que pilotam esses veículos não se observarem as normas de trânsito no âmbito do Estado de Minas Gerais. A matéria foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Transporte, Comunicação e Obras Públicas. Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça conclui pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proporção na forma do substitutivo número um que apresentou. Vem agora o projeto a este órgão colegiado para dele receber e parecer quanto ao mérito no termo do artigo 188, combinado com o artigo 102 do Regimento Interno. Fundamentação. O projeto de lei empígrafe dispõe que serão obrigatórias campanhas publicitárias referente ao risco de as pessoas pilotarem motocicletas, bicicletas e patinetes alugados, mecânicos ou elétricos, sem observância das normas do Código de Trânsito Brasileiro. Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça argumentou que a proporção merecia reparos, pois, ao determinar que a criação e a divulgação das campanhas sejam feitas pelos fabricantes, revendedores dos veículos e projetos, possibilitaria a argumentação de que ele intervém e devidamente na atividade econômica. Sendo assim, avaliou que a obrigação imposta no projeto deveria estar voltada para o Estado. Com a base nessas considerações, a comissão antecedente apresentou o substitutivo número 1. No tocante análise que cabe a essa comissão, lembramos que a Lei Federal nº 9.503, de 1997, que se institui o Código de Trânsito Brasileiro, dedica um capítulo inteiro ao número da Educação para o Trânsito. Estabelece uma série de regras sobre ações educativas a serem promovidas nessa seara. Percebemos, portanto, que atuar na Educação para o Trânsito, é uma imposição legal dirigida aos componentes do Sistema Nacional de Trânsito em caráter prioritário. Nesse sentido, é importante salientar que o TR já desenvolve uma série de ações como vista a orientar a sociedade, em especial, com a promoção de campanhas de capacitação e conscientização sobre a importância de comportamento seguro no trânsito. Dessa forma, entendemos que a aprovação do projeto de lei, em comento na forma do substitutivo número 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça, é meritório e fortalece o papel do Estado no incentivo da educação no trânsito. Conclusão. Diante do exposto, opinamos favorávelmente ao projeto de lei nº 7.24, barra 2019, em primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1, Comissão de Constituição e Justiça. Sem mais, Sr. Presidente. Em discussão, o parecer, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei nº 8.22, 2019, expõe sobre a desafetação do trecho da rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao município de Senador Firmino. Relatoria do deputado Cleitinho Azevedo, que está com a palavra. Sim. Relatório. De autoria do deputado Tito Torres, o projeto de lei de epígrafe dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao município de Senador Firmino. A matéria foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Transporte, Comunicação e Obras Públicas e Administração Pública. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proporção na forma do substitutivo nº 1 que apresentou. Vem agora a matéria deste órgão colegiado para ele receber e parecer quanto ao mérito no termo do artigo 188, combinado no artigo 102 do Regimento Interno. Fundamentação. Projeto de lei nº 8.22, 2019, expõe desafetação de trecho da rodovia MG 124, compreendida entre o quilômetro 61,65 e do quilômetro 62,3. Com extensão de 650 metros, autoriza o Poder Executivo a doar a área correspondente ao trecho em questão ao município de Senador Firmino, para que passe a entregar seu perímetro urbano como via urbana. A Comissão de Constituição e Justiça observou que as estradas e rodovias são bens de uso comum do povo que transferência do citado trecho ao patrimônio do município não implica alteração em sua natureza jurídica, motivos pelos quais não haverá a tramitação da matéria. A Comissão em questão achou necessário adequar o texto do projeto para corrigir a descrição do trecho que se pretende desafetar e doar e para que ficasse claro que a destinação do bem seria para permanecer como via de trânsito, de veículos e pedreços. Dessa maneira, apresentou o Substitivo nº 1. Assim, do ponto de vista da política pública estadual de transporte. Não vemos empecilhos para que a matéria prospere, uma vez que possíveis doador e donatário se manifestaram favoravelmente que o trecho rodoviário continuará como via de passagem pública e que terá sua manutenção e operação custeadas pelo Executivo Municipal e os cofres estaduais. Conclusão. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto-lei nº 8.22-2019, no primeiro turno, na forma do Substitivo nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Sem mais, presidente. Em discussão, o parecer encerra essa discussão. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram aprovadas. Essa presidência passa agora a presidência ao vice-presidente, deputado, professor Irineu. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão, e a votação de proposições que dispensa por apreciação do plenário. Requerimento 2774-2019, em turno único, requer que seja encaminhada a empresa de transportes e trânsito de Belo Horizonte, BH Trans, pedido de providência para revisão da orientação dada às empresas de transporte coletivo de passageiros de BH, conforme mencionado na resposta desse órgão, ao ofício 847-2018 e ao requerimento nº 10973-2018, que libera os ônibus para operarem sem o agente de bordo, cobrador, nos finais de semana, sendo que a Lei nº 10.526, de 3 de setembro de 2012, estabelece a exceção para operar sem o agente de bordo apenas nos horários noturnos, nos domingos e feriados. E não compete a esse órgão dar orientações em desacordo com a lei. E para o retorno imediato dos cobradores nas operações dos ônibus em dias e horários não previstos como exceção na referida lei de autoria da Comissão de Participação Popular. Em votação, o requerimento, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 2775-2019, em turno único, requer seja encaminhada a empresa de construções, obras, serviços, projetos, transporte e trânsito de Betim, pedido de providência para, a partir do fim do período de validade da Convenção 2017-2019, em setembro de 2019, utilizado em resposta ao requerimento de 11.057-2018, como justificativa para a retirada dos cobradores das linhas de transporte coletivo de passageiros por ônibus e promover o retorno desses profissionais às suas funções, sem aumento da tarifa, uma vez que esta foi calculada anteriormente considerando a manutenção dessas funções, de autoria da Comissão de Participação Popular. Em votação, o requerimento, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 2779-2019, em turno único, requer seja encaminhada ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, pedido de providência para que anexe a ação 159-109-553-2019.8.13.0024, que tramita na terceira vara dos feitos da Fazenda Municipal da Comarca de BH, as notas taquigráficas da 15ª reunião extraordinária da comissão, ocorrida em 8 de outubro de 2019, e o documento como resposta da BH Trans ao ofício 847-2018, barra SGM, e ao requerimento número 10973-2018, que solicitou a referida autarquia, informações consubstanciadas em estudos técnicos e jurídicos que embasaram a extinção de postos de trabalho dos cobradores de ônibus no transporte coletivo municipal. Da Comissão de Autoria da Comissão de Participação Popular, em votação, requerimento, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 2797-2019, em turno único, se requer, seja formulado voto de congratulações com o jornal Brasil de Fato Minas Gerais, pelos seis anos de sua fundação, bem como pela sua defesa da democratização dos meios de comunicação, da liberdade de opinião e expressão, e também da transmissão de informações previstas no artigo 19 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, de Autoria da Comissão de Direitos Humanos. Em votação, requerimento, os deputados que concordam, permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. Requerimento 2816-2019, em turno único, requer que seja encaminhado ao Departamento de Edificações, Estado de Rodagem de Minas Gerais, pedido de providência para a instalação de redutores de velocidade nos trechos da rodovia BR-383, próximo ao perímetro urbano de Maria da Fé, que liga os municípios de Itajubai e Cristina, de autoridade do deputado Duarte Bechir. Em votação, requerimento, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. Requerimento 2820-2019, em turno único, requer que seja formulado o voto de congratulações com a Rádio Confidência AM, por ocasião dos 83 anos de sua fundação de autoria da Comissão de Cultura. Em votação, requerimento, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. Requerimento 2821-2019, em turno único, requer que seja formulado o voto de congratulações com os editores, produtores e apresentadores do Jornal Nacional, pelos 50 anos de sua criação de autoria da Comissão de Cultura. Em votação, requerimento, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento da discussão e votação de proposições da Comissão. Sobre a mesa, requerimento... Requerimento nº 3998-2019, de autoria do deputado Carlos Pimenta. Em votação, requerimento, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. Requerimento 3948-2019, deputado Celência Citrocel. Em votação, requerimento, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. Requerimento 3967-2019, de autoria do deputado Celência Citrocel. Em votação, requerimento, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. Requerimento 3968-2019, de autoria do deputado Celência Citrocel. Em votação, requerimento, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 3969-2019, de autoria do deputado Celência Citrocel. Em votação, o requerimento dos deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 3970, de autoria do deputado Celinho Citrocel. Em votação, o requerimento dos deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 3971, de 2019, de autoria do deputado Celinho Citrocel. Em votação, o requerimento dos deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 3972, de 2019, de autoria do deputado Celinho Citrocel. em votação, requerimento, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. Requerimento 3973-2019, de autoria do deputado Celene Citrocel, em votação, requerimento, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. Requerimento 3974, de autoria do deputado Celene Citrocel, em votação, requerimento, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 3975 de autoria do deputado Celinho Centrocel Em votação, requerimentos, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado Requerimento 3976 de autoria do deputado Celinho Centrocel Em votação, requerimentos, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado Requerimento 3994 de autoria do deputado Dalmo Ribeiro Em votação, requerimentos, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado Requerimento 4.071 de autoridade do deputado Gil Pereira Em votação, requerimento Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, aprovado Requerimento 4.114 de autoridade do deputado Mauro Tramonte Em votação, requerimento Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, aprovado Requerimento 4.140 de autoridade do deputado Celência Trossel Em votação, requerimento Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, aprovado Requerimento 4.323, requer, nos termos do artigo 103, o regimento intenso de caminhado, ODR, set-op, pedido de providências para o patrulhamento da MGC 479, que liga o trecho de Chapada Gaúcha ao distrito de Serra das Araras, no extremo norte do estado de Minas Gerais, a fim de que esse ato fique transitável. De autoria do deputado Zé Reis. Requerimento 4.440, requer, nos termos dos regimentais, sejam encaminhados à Secretaria de Mobilidade Urbana e Estrada de Rodagem, as notas taquigráficas da 23ª reunião ordinária desta comissão, que teve por finalidade de debater o limite da idade do veículo exigido pelo Decreto 44035, de 1 de 6 de 2005, para autorizar a prestação de serviços fretados de transporte rodoviário intermunicipal, de pessoas tendo em vista que essa previsão em diâmetro estadual é mais gravosa do que o regramento federal. De autoria do deputado Celinho, se trouxeu. Requerimento 4.4. Corrigindo aqui. De autoria do deputado Cretinho Azevedo. É tudo livre, mas é Cretinho. Muito bem, Celinho. De autoria, requerimento 4.4.4.1.2019, requer, nos termos do artigo 103, seja encaminhado ao DR, pedido de providência para o patrulhamento da BR-135, que liga os municípios de Itacarambi à manga, a fim de que a estrada fique em condições de trafegabilidade. De autoria do deputado Zé Reis. Requerimento 4.4.4.2, requer, seja encaminhado ao CETO, pedido de providência para o patrulhamento da BR-135, que liga o município de Itacarambi à manga. De autoria do deputado Zé Reis. Requerimento 4.3.370, requer, nos termos do artigo 103, requer ao DR, pedido de providência para realizar serviço de manutenção nas rodovias estaduais da MG-265 e 285, nos trechos de Astofo, Dutra e Rio Pomba. De autoria do deputado Fernando Pacheco. Requerimento 4.4.4.3, requer, nos termos do artigo 103, ao DR, em Belo Horizonte, providências para avaliação da essencialidade de intervenção na rodovia MG-827, quilômetro 4, no município de Medeiros. De autoria do deputado Bartô. Requerimento 4.4.17.2019, requer, vosso serenato, os termos regimentais, ser enviado ao secretário de Estado da Fazenda, pedido de informações sobre montante de recursos da contribuição e intervenção no domínio econômico, CID, repassado ao Estado de Minas Gerais, no exercício 2018, nos três primeiros meses do exercício 2019, saldo de contas vinculado desse recurso e cronograma de aplicação desses em obras de infraestrutura, se o repasso do montante de 25% do Estado do município tem sido regularmente, efetuado regularmente. De autoria do deputado Léo Portela e Beatriz Serqueira. Requerimento 4.4.18.2019, requer, se o regimento é que seja enviado, pedir ao secretário de infraestrutura para que informe a relação de projetos constante no plano de trabalho que trata o parágrafo 7 da Lei Federal, 10.336, que institui a contribuição de intervenção do domínio econômico a serem executados em Minas Gerais, de autoria do deputado Léo Portela e Beatriz Serqueira. Requerimento 4.4.19, requer, no sistema do artigo 100, seja realizado visita ao governador do Estado do município de Belo Horizonte para entregar os encaminhamentos da primeira reunião conjunta da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia e da Comissão de Transportes, realizada em 19 de novembro de 2019, com o objetivo de debater os prejuízos causados à comunidade escolar dos municípios atendidos pela MG 280, de autoria do deputado Léo Portela e Beatriz Serqueira. Requerimento 4.4.420, barra 2019, requer, no sistema do artigo 103, seja encaminhado a ser infra pedido de providências para que adote os procedimentos necessários ao imediato início das obras de assaltamento da rodovia MG 280, nos três de Paula Cândido, a Divinésia, e de Dores do Tuvo, a Alto, do Rio Doce, de autoria da deputada Beatriz Serqueira, deputado Léo Portela. Esses requerimentos foram todos recebidos nesta ordem do dia. Indago aos deputados se alguma matéria ser apresentada nesta fase e se querem fazer uso da palavra. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, o convidado público presente, convoca os membros para a próxima reunião, ordinária, determina a lavratura da ata, encerra os trabalhos. Obrigado. 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 Obrigado.